Tem que aproveitar porque você encontra os lustres que você tanto sonhou, é 50% de desconto e é só na BBZ que tem a qualidade que você merece e os lustres que você só encontra aqui, Carol, boa tarde, são todos os tipos, né? É isso mesmo, boa tarde, lustres aí de variados modelos, né? Para o seu ambiente, para a sua área gourmet, para a sua sala, sala de jantar, temos lustres em cristais, todos com até 50% de desconto e o mais legal de tudo isso, em até 10 vezes sem juros no cartão. Ou seja, você pode vir comprar o lustre dos seus sonhos, causar inveja nas amigas com 50% de desconto e parcelar em 10 vezes. Viu isso? Você falou de sala, sala de jantar, mas tem para quarto, tem para ambientes mais intimistas, escritório e tudo mais. Temos, temos também, temos para quartos, dormitórios, onde você quer deixar com um ambiente mais moderno, temos aqui também vários modelos de pendentes, pendentes para balcão, para a área gourmet, que está sendo bastante utilizado aí, pendentes que dá para colocar lâmpadas comuns, ou seja, você pode colocar lâmpadas com uma potência maior, dar mais iluminação ou até mesmo aquela luz no branco quente para deixar o ambiente mais ameno, mais relaxante, temos várias opções aí para você. Tudo isso em 10 vezes sem juros com 50% de desconto? É só na BBZ que tem isso e muito mais, você sabe que na BBZ você encontra tudo em produtos elétricos, é verdade, mas também encontra muito mais, até acessório para celular você encontra, além das melhores ferramentas, máquinas, acessórios e afins. Tem chuveiro, tem resistência, tem água quente para sua pia, água quente para o seu bumbum, tem tudo, tudo isso que eu falei e muito mais você encontra na BBZ, mas aproveite, viu, porque esses lustres, que são os da moda, lustres desse ano, com 50% de desconto em 10 vezes sem juros, é só onde, garoto? Só aqui na BBZ, vem para cá, pessoal. Tchau! Tchau!